Olha lá, trabalhando, sexta-feira, treinando, eu acho que eu vou tomar a bronca dos nossos advogados, porque numa sexta-feira a gente tá fazendo clipe de funk no barco. Era pra tá trabalhando, o comp tá aí, tá aí quem quer. Olha o CEO do banco, o CEO do banco vai ficar bravo. O CEO do banco vai ficar bravo. É vídeo. Olha aqui, olha os advogados onde tá. Eu queria tá treinando. Olha o nosso CEO aqui onde ele tava curtindo balada no barco, parece um funkeiro. Vai quem quer, o comp tá aí, vai quem quer, vai quem quer.